Como vão as senhoras e os senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Nosso mundo está realmente virando de cabeça para baixo. Eu acho bem interessante, até engraçado às vezes, a gente tem de rir no meio do caos também. O ser humano, eu acho que um dos motivos de que Deus aprecia a existência do ser humano e não acabou com ele é porque a gente tem a capacidade de rir, até mesmo no meio da maior das desgraças. Porque a gente tem essa fé de que no final das contas, apesar de tudo, tudo vai dar certo. Então isso nos dá a capacidade de sorrir em meio ao caos. E aí a gente vê coisas como esta matéria aqui, falando sobre... Ela tem essa chamada, notas sobre Valdai 2021. Putin elogia o conservadorismo saudável da Rússia. Talvez seja novidade para você, mas não é novidade para quem já acompanha o canal há muitos anos, principalmente quem já veio do outro canal, Casando Verbo, original, que é a Rússia sim, tem uma vertente muito mais conservadora do que o Ocidente atualmente. Para provar isso, eu trouxe aqui uma matéria de 2013, 12 de 12 de 2013, e tem matérias ainda mais antigas falando disso. O presidente Putin diz que a Rússia defende valores tradicionais. A Rússia defende um ponto de vista conservador, com o objetivo de impedir um retorno em direção ao caos das trevas, declarou Putin. É interessante esse termo, caos das trevas, porque não necessariamente um conservadorismo ou um tradicionalismo queira dizer tradicionalismo ou conservadorismo cristão. Embora eles estejam mais atrelados agora ao cristianismo ortodoxo, não quer dizer que o cristianismo original, aquele que foi pregado pelos profetas e apóstolos, esteja sendo implantado, porque há também muito de perenialismo, no tradicionalismo, no conservadorismo, que eu acho que é aquilo que domina a Rússia, a ideologia russa agora. O perenialismo que vai levar lá na frente a um problema com o próprio cristianismo. Mas, enfim, é interessante ver como a Rússia percebeu que o caminho que o Ocidente está trilhando agora é pior do que eles abraçarem um tradicionalismo que talvez até eles nem gostariam tanto, mas que vai possibilitar uma sobrevida, digamos assim, ao país e ao povo. Então veja o que diz a matéria. Então eles defendem também o tradicionalismo do patriarcado. Aparentemente, pelo menos, não fazendo diferença entre sexos. Mas na verdade, no final das contas, é só uma aparência, porque a religião mais antiga do mundo, a mais tradicional do mundo, ele defende a deusa. E a deusa, ela é pagã, fala de Ishtar, de Isis, Apatiamama, etc. Nós não vamos entrar nesses detalhes, porque não é o foco desse nosso canal aqui. Mas veja só mais uma frase dele aqui, para vocês compreenderem. Cada vez mais gente no mundo adota a nossa postura, que é a defesa dos valores tradicionais, que constituem há milênios os fundamentos morais e espirituais da civilização de cada povo. Então é só para vocês perceberem que não é de hoje, isso aqui é de 2013, não é de agora, que Putin defende então esses valores tradicionais, que, mais uma vez, eu não digo que são cristãos, tá pessoal. Mas são tradicionais, que são coisas aparentemente iguais, mas são apenas semelhantes na aparência. E aí nós vemos aqui um vídeo do Caio Alemão, um vídeo, acho que, deixa eu ver aqui, de dois ou três dias atrás, onde ele mostra que Putin adverte, no ocidente acontece o que a Rússia viveu em 1917, que é a Revolução Cultural Russa, que levou a revolução, a mortandade toda, enfim, destruiu a antiga Rússia, tradicional, criou a União Soviética, que resultou em fome, desastres de todo tipo. E aí o Putin está dizendo, olha, vai acontecer a mesma coisa, vocês estão vivendo exatamente o que aconteceu na Rússia, de 1917, que levou a União Soviética, que levou ao comunismo, e é o que está acontecendo. Aliás, eu queria que vocês mandassem um abraço lá para o Caio Alemão, aqui do canal Geopoliticando, e do canal Jaysson Rosa, né, o canal Caio Alemão tem feito vários alertas interessantes, quem não é inscrito, eu indico que se inscreva lá. E até peço, Caio, que se você puder indicar o canal aí, também agradeço, o canal dele é muito bom. Mas vamos à análise principal aqui que nós nos propomos, dessa matéria aqui. A sessão desse ano do Valada International Discussion Club foi organizada de forma híbrida, com a maioria dos participantes presentes pessoalmente, mas alguns, eu inclusive, optando por participar remotamente. De fato, as fotos do hotel de conferência de Krasnaya Poliana, no alto das montanhas acima de Sock, proporcionaram um grande contraste com o que está acontecendo no resto da Rússia. Enquanto os participantes se sentavam desmascarados, um ao lado do outro, em um auditório lotado, o número de casos do flagelo no país estava aumentando dramaticamente, tanto que o presidente Putin ordenou que os russos tirassem uma semana de licença remunerada, e ficassem em casa, na esperança de que o flagelo diminuísse. Então, aqui nós vemos que a senhora Angela Stent, que escreveu a matéria, não se agradou muito dessa questão de não estarem usando máscaras, e, inclusive, ela acabou optando por participar remotamente, ou seja, ela tem essa preocupação aí com o flagelo. Não vou nem tecer comentários a respeito disso. Já cansei de ver aí que, embora que muito pouco eu citei a respeito, muito pouco mesmo, eu já percebi que o que está acontecendo não tem mais volta. O Valadaj Discursion Club começou em 2004 como um projeto para trazer especialistas russos estrangeiros à Rússia para se reunirem com seus homólogos russos, e também com altos funcionários, incluindo Putin e Dmitry Medvedev, quando ele era presidente. E evoluiu de um pequeno grupo de especialistas internacionais da Rússia discutindo assuntos russos, para um grande encontro no qual a Rússia se apresenta como um dos muitos atores globais, e cujo formato agora se assemelha mais a Davos do que as reuniões anteriores mais íntimas. Então, a Rússia está tentando criar uma espécie de foro de Davos, só que paralelo, opositor, concorrente, e está aí aos poucos, desde 2004, fazendo com que esse clube de Valadaj, de discussões de Valadaj, evolua trazendo pessoas de outros países. Então, nos primeiros anos, os participantes russos incluíam políticos jornalistas, oposição democrática, mas eles não são mais convidados, com exceção do ganhador do Prêmio Nobel da Paz e editor da Novaya Gazeta, Dmitry Muratov, que compareceu à sessão deste ano. Bom, Putin falou a Valadaj Club em vários formatos ao longo dos anos, desde pequenos jantares com participantes estrangeiros, que podem se estender por horas, até sentar no palco com outros líderes mundiais, incluindo Hamid Karzai, Rodrigo Duterte e o Rei Abdullah II da Jordânia. Esse ano, ele se sentou no palco com Fyodor Lukyanov, editor-chefe da Rússia em Assuntos Globais. Eu acho essa matéria aqui bem interessante de vocês lerem, ela completa, embora ela é um pouquinho prolixa, mas ela é bem interessante, tá pessoal? Vou colocar ela no link aí pra vocês depois. Então, ele passou mais de três horas e meia fazendo um discurso, respondendo a perguntas do público, seu discurso foi amplo, abordando tópicos tanto nacionais quanto internacionais, mas ele começou com um tema que levantou em reuniões anteriores do Valadaj, criticar o Ocidente pelo que poderia ser chamado de sua cultura de despertar, comparando os defensores dessa cultura aos bolcheviques. Só mais uma vez, aquilo que ele falou no Kremlin, segundo o Caio Alemão, ele falou também no Clube Valadaj, comparando os líderes do Ocidente atual com os bolcheviques da antiguidade, lá de 1917, da antiga Rússia. E elogiando a Rússia, então, agora, por estar praticando um conservadorismo saudável. Então, nós estamos vendo essa oposição do tradicionalismo, do conservadorismo, ao internacional, ao bolchevismo, o neobolchevismo internacional, agora numa inversão de polos, aquilo que se defendia no Oriente, agora se defende no Ocidente e vice-versa. Só que, mais uma vez, o conservadorismo e tradicionalismo que eu vejo sendo defendido na Rússia, inclusive muitos dos que defendem aqui no Brasil, ele está ligado ao perennialismo, a essa linha de René Guénon, essa gente assim. Então, ele atacou, Putin atacou o feminismo, a comunidade transgênero, a ação afirmativa, a cultura de cancelamento e reversão de racismo, citando o reverendo Martin Luther King para apoiar seus argumentos. Ele afirmou que a obsessão ocidental com gênero e raça é ainda, olha só, ele disse que é ainda pior do que o departamento de agro próprio do Comitê Central, do antigo Partido Comunista Soviético. Ele disse que o que está acontecendo no Ocidente hoje é muito pior do que aconteceu na pré-instalação do Partido Comunista Soviético, ou melhor, no momento em que se implantava isso. Então, ele disse que seus mentores intelectuais foram Nikolai Berdiavev e Ivan Illin, filósofos conservadores que foram expulsos de sua terra natal depois que os bolcheviques assumiram o controle. Alguém pode perguntar quem era o público-alvo para esse ataque à cultura ocidental e elogios ao conservadorismo. Presumivelmente, era amplamente doméstico. Então, muito está se culpando países estrangeiros, culturas estrangeiras, por estar trazendo essa suposta subversão cultural aqui, mas o próprio Putin critica. Então, pode ser que ele esteja, sim, fazendo um jogo duplo, mas ele faz críticas aí e nós vemos uma confrontação muito grande entre os líderes como o Joe Biden, agora líder presidente dos Estados Unidos, e o próprio Putin. Então, Putin descreveu a cúpula de Genebra com o presidente Joe Biden como produtivo, citando conversa em andamento sobre questões de estabilidade estratégica e segurança cibernética. Ele disse até que os Estados Unidos estavam certos em se retirarem do Afeganistão, embora questionasse a maneira como isso foi feito, porque, óbvio, foi uma vergonha internacional que aconteceu. Aquilo, inclusive, foi o princípio da queda de popularidade do atual presidente norte-americano. Bom, basicamente, a mensagem que está passando é essa, de que a Rússia hoje está dentro de um conservadorismo, que a própria matéria aqui desta jornalista ocidental diz reverberar das palavras do próprio Putin, que seria um conservadorismo saudável, enquanto ele repete reiteradamente, inclusive, de que o Ocidente está adentrando, ou já está dentro, de um bolchevismo pior, segundo vimos aqui na matéria, pior do que aquele que formou a antiga União Soviética e acabou nas barbáries que nós vimos e lemos aí nos bancos escolares. Eu não estou falando isso porque eu acho que tem a reversão para o que está acontecendo no mundo, penso que não existe mais, porque, por mais que a gente tenha falado, as pessoas que estão nesse grande Titanic mundial não ouviram, e as pessoas que estão dirigindo o Titanic, na minha opinião, parece que estão propositalmente levando ele para um iceberg, enquanto que o resto apenas confia em quem está fazendo as operações que faz atualmente. Nós que estamos achando que as coisas vão decair e decair rápido, quando começar a decadência, devemos apenas ter pena dos demais, que não estão percebendo o que está acontecendo, e preparar aí nosso pequeno bote salva-vidas. É isso pessoal, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.